O teólogo William Ames, puritano do século XVI, tem uma definição de teologia que eu gosto. É o projeto de viver de modo bem-aventurado, abençoado para com Deus. Os discípulos devem viver, praticar essa vida de Deus em nós. Não é suficiente dizer eu creio na Bíblia. Ou que eu afirmo a teologia ortodoxa. O discipulado não é uma partida, um esporte onde você é um espectador. Ser discípulo é andar. E isso significa viver aqui sobre a terra. A luz dessa notícia que abala o mundo. A Bíblia nos instrui nesse caminho. Ela ensina aos discípulos como devem andar. Ela faz isso mostrando quem somos e a quem pertencemos. Aqueles que basicamente ficam parados sem fazer nada, não são seguidores. Tiago 1, versículos 22 a 24, nos lembra que representação fiel envolve ação. Sejam praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Se você é somente ouvinte da palavra. Uma pessoa que vê o seu reflexo no espelho. Mas depois vai embora e esquece o que viu. Mas nós que olhamos para o espelho da palavra de Deus. Vemos quem de fato somos. Somos pessoas que foram resgatadas das trevas. Para o reino, para o reino de luz. Por aquele que é a própria luz. E esse é o princípio final da teologia evangélica. Edificar discípulos. Que não são ouvintes que esquecem. Mas como o Tiago diz, aqueles praticantes que agem. Lembra que a grande comissão nos instrui. A fazer discípulos de todas as nações. E isso inclui ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei. Olhar ou observar os mandamentos de Jesus. É mais do que simplesmente obediência moral. Não é simplesmente só uma pessoa boa. É sobre ser real. Trata-se de ser real, verdadeiro. Observar os mandamentos de Jesus. Significa viver a luz dessa verdade. A luz do propósito que nós originalmente fomos criados. Jesus quer que a gente pratique os seus mandamentos. Seus ensinos. Ele quer que a gente represente isso fielmente em palavras. Mas ele também quer que a gente pratique. Assim como não devemos esquecer o que vemos no espelho das escrituras. Jesus também nos diz que devemos fazer aquilo que ouvimos nas escrituras. No sermão do monte Jesus diz. Aquele que pratica ou que põe em prática as minhas palavras. É como uma pessoa prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Logo, um discípulo é alguém que fala e vive e pratica de maneira a fielmente testemunhar acerca da verdade e da beleza do Evangelho. Legenda por Sônia Ruberti